Irmão de Jorel é irmão de Jorel, que é irmão do Nico também E o Jorel é irmão do irmão do Jorel, do Jorel, do Jorel Irmão do Jorel, Jorel, Bagate Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é um dia normal, hoje é sexta-feira Um dia normal pra mim é um dia de semana, tá bom? É uma sexta-feira, tarde Faltam 20 minutos pra acabar minha aula online O professor tá aqui falando Sobre Chuchu Kukatsudo, que é o que eu tô fazendo agora Ele tá explicando como funciona As áreas que tem pra trabalhar, que não sei o que Toda aula tá sendo assim, a aula dele, né? Ele é nosso responsável Só que agora ele tá dando explicação pro pessoal do Ipan Chuchoko Que é o pessoal que quer ir pra qualquer área Entendeu? O pessoal que vai trabalhar em restaurante, em fábrica, em vendas Alguma coisa que não tem nada a ver com o Semongaku que a gente tá fazendo agora, né? Muita gente desistiu no meio do caminho por achar difícil Por achar que não tem talento, sei lá, por desmotivação E aí eles vão pro Ipan Chuchoko Que é essa linha que não tem nada a ver com o Semongaku, né? A gente que tá fazendo o Semon, Semon Chuchoko A gente vai seguir, né? Mandando pras empresas, né? De animação e tal, de games E o Sensei tá explicando isso agora aqui E eu não quero ver essa história porque Ele fica todas as aulas falando da mesma coisa E então, mais pra frente Agora eu já tô fazendo, né? O Shuchu Kukatsudo aqui Tô indo atrás de empresas, preenchendo documentos Blá, 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 blá Tentei, passei Tentei, não passei Tentei, não passei E depois eu vou fazer um vídeo completinho, tá, gente? Explicando tudo, passo a passo Desde o começo, como é que foi pra mim A minha experiência Eu quero esperar acabar Eu entrar em alguma empresa definitivamente Pra fazer um vídeo pra vocês Contando toda a minha experiência Nenhum vídeo só, tá? Fazer um vídeo bem completão Porque tem bastante gente me pedindo, né? Ai, como é que tá a procura de trabalho? Como é que tá a procura de trabalho? Faz um vídeo Eu vou fazer, vou fazer, calma Mas não tá na hora ainda Eu me formo daqui um ano ainda Na Semungaco, né? Então eu tenho esse um ano pra procurar emprego, né? Que é o que eu tô fazendo agora Então, enquanto eu não tiver um resultado Não tenho o que mostrar pra vocês Mas o vídeo não é sobre isso Isso foi só uma introdução Porque muita gente ultimamente Tá me perguntando sobre isso O que acontece é que Minha irmãzinha querida do coração E Eva, que inclusive está aqui na foto comigo Esse aqui foi no carnaval, lá no Brasil Lá em São Paulo Minha irmã querida do coração E a minha irmã linda Me mandou Encomenda do Brasil Me mandou um pacote enorme E eu assustei Eu falei, meu Deus do céu Chegou hoje de manhã E eu queria abrir com vocês Eu fiquei esperando, esperando, esperando O sensei não para de falar a mesma coisa Eu falei assim, gente Eu não aguento mais Eu vou ter que abrir agora Então a gente vai abrir aqui Enquanto eu fico com um olho no peixe Outro no gato, né? O que o sensei tá falando Eu dou uma bisoiada E ao mesmo tempo a gente vai abrir na caixa, tá bom? Porque eu tô muito ansiosa pra abrir isso Só que eu queria abrir com vocês Beleza? Vamos abrir junto isso aqui Então que eu tô doida pra ver o que que é Ah, meu Deus Coisa do Brasil Coisa do Brasil Nossa, gente Olha o tamanho da caixa Comparado com a minha cabeça Não é tão pesada pelo tamanho dela, né? Vamos ver o que que tem aqui Vamos tentar dar um spoiler, né? Pra quem não viu Eu também abri a caixa que meu pai me mandou esses dias Porque meu aniversário tá perto, né? Então meu pai me mandou também uma caixa Com coisas do Brasil Eu abri durante a nossa live que a gente fez Abri junto com vocês Não, né? Eu abri, eu mostrei pra vocês Deixa eu deixar esse negócio aqui, né? Não faço isso em casa Eu mostrei pra vocês, né? As coisas que ele me mandou Mas agora vai ser totalmente surpresa Eu não faço ideia do que que me mandou Eu faço assim, né? Eu pedi algumas coisas que eu sugeri pra ela Falei, ah, eu tô com saudade disso Saudade daquilo Mas eu não sei o que que ela me mandou Ó, tá escrito aqui Descrição de conteúdo Pentes Travessas pra cabelo Artigos semelhantes Grampos, afrentes pra cabelo Pinça Artefatos semelhantes para penteado Exceto para os... Ih, Eva, o que que você me mandou? Negócio de cabelo, será? Chocolate e outras preparações alimentícias Alimentícias A sua certeza que é o chocolate que eu pedi pra ela Bordado em peça, em tiras Ou em motivos, outros bordados De algodão Eu acho que eu sei o que que é isso Produtos de padaria Pastelaria Pastelaria? Mas do céu, não mandou pastel Biscoito, bolacha Cápsula vazia de medicamento É basicamente isso Vocês tem que fazer isso no correio, tá? Pra mandar pro... Quando vai mandar pra fora Tem que descrever tudo Que tem dentro da caixa, né? Como meu pai falou Quando ele foi mandar pra mim Ele comprou um monte de creme Maquiagem, essas coisas Ele não pôde mandar Porque o Japão Não tá liberando Coisa líquida e cremosa Que vem de fora Por causa do corona, tá? Então fiquem atentos Vocês que vão mandar coisa Porque pro Japão É... Não pode essas coisas Então ele acabou comprando E acabou tendo que ficar em casa Mas tá falando aqui, ó O preço Preço total R$26,00 tem De produto aqui É, gente A Eva, ela é um amorzinho Porque eu falei pra ela Eu falei Não precisa Porque é muito caro Né? Pra mandar Ó 1,940, tem aqui Nessa caixa Pequena caixinha Eu falei pra ela, né? Eu falei Peraí Que eu... Peraí Que eu quero ver O que você tá falando ali Peraí Nada não É uma conversa ainda Enfim Eu falei pra ela Eu falei Eva, não precisa me trazer Né? Uma das coisas Porque Custa uma fortuna Acho que ia 200 ienes 200 ienes 200 reais Foi alguma coisa assim Pra me mandar as coisas Mas ele mandou remédio Que é coisa mais cara Do que 200 reais Então, tipo, compensa Mas ela mandou 26 reais de produto E Eva E Eva É mais pelo amor Né, irmãzinha? É mais pelo amor Que você mandou Não pela... Porque realmente Eu necessitava Porque eu falei Não precisa Tem muita coisa aqui Brasileira que eu gosto Né? De comer Nossa, o tiozinho Que veio me entregar Isso aqui Veio com uma cara de bunda Que eu falei Meu Deus do céu Normalmente eles atendem Muito bem assim No Japão, sabe? O pessoal do Correio Também sempre super animado E ele veio me entregar Ele ficava assim Tá bom, tô aqui Tchau, tchau, tchau Assim, sabe? Eu falei Gente, eu acho que o tiozinho Não tava bem, não Ai, gente Eu pareço criança Com presente de Natal Porque aqui no Japão A gente não ganha muito presente, né? Assim Faz muito tempo Que eu não recebo nada do Brasil Né? Tirando agora Que o meu pai me mandou Mas ele me mandou em Osaka Quando eu tava Em 2019 Ele me mandou Coisas que eu pedi, né? E ano passado Não consegui eu mandar Por causa do Corona, né? Então eu fiquei muito tempo Sem receber coisas assim Da minha família Ai, vamos abrir Vamos ver O que que tem aqui, gente? O que que é isso? Olha o tamanho da caixa O que que é isso? Jomara Cid Chapelaria Ai, o negócio de cabelo Que tava escrito Ai, que bonitinha E Eva Não creio Ai, vou ter que usar agora Esperem Esperem Não estava nem preparada Pra esse momento Que gracinha As japonesas usam bastante Essas coisinhas aqui também É muito fofo Ai, adorei E Eva Ai, muito obrigada E Eva é o nome da minha irmã, tá? A gente é Dez anos De diferença Ela é dez anos mais velha que eu E eu acho que a gente A gente não é irmã Da mesma mãe, né? Mas se a gente fosse Irmã da mesma mãe Acho que a gente não seria Tão unida Como a gente é Ai, gente Que coisa fofa Ai, eu tô achando Eu vou ter que usar um desses hoje Hoje eu tenho um date, sabe? Ai, eu vou ter que usar um desses, né? Fazer o quê? Vem na hora perfeita Ó Que gracinha Ai Agora eu me pergunto Foi a A Eva ou foi a Gui que me mandou? Gui é a mãe da Eva, né? E ela sempre me dá Sempre me manda presente Ela ama dar presente pras pessoas, né? Nunca vi Nunca vi Beijo pra vocês duas Que devem estar me assistindo agora Ai, gente Que lindo Olha que fofo Nossa Adorei, adorei Esse aqui é muito Brasil, né? Eu não vejo Coisas assim Com esse tecido aqui Assim no Brasil Com essa Não sei explicar Esse trançado Essa renda Adorei Agora que vai fazer calor Eu vou precisar, né? Pra segurar minha franja Ai, linda, linda, linda Muito obrigada Pra vocês duas Eu tenho certeza Que tem um dedo da guia Aqui no meio E Muito obrigada Um beijo Gente, eu tô tentando Abrir a caixa Sem pegar Sem ver o que tem, né? Mas eu já vi algumas coisas Que eu fiquei super animada Meu Deus Olha quanto Olha quanto Diamante negro Gente do céu Nossa Eu vou ter que fazer Esse aqui durar Nossa, eu vou ter que fazer Esse aqui durar muito Gente, eu tava com muita Muita, muita, muita vontade De comer diamante negro Ai, deixa eu pôr Uma dessas Negocinhas aqui, vai Eu achei muito bonitinho Vamos pôr já um O vídeo começou de um jeito E vai acabar de outro Porque, né? Aqui, pronto Vamos ver O que mais que tem Ai, meu Deus Eu sei o que é Era o que eu imaginava Ai, meu Deus do céu Que bonitinho Gente, irmão do Jarel Vocês conhecem o anime? Anime Olha eu Animação, né? Ai, gente Que gracinha Ela tinha feito isso aqui No meu aniversário Foi em Osaka Foi quando eu tava em Osaka No meu primeiro ano Aqui no Japão Ela fez E ela me mostrou Eu falei Não acredito Eu falei Eu quero muito um Porque, gente É meu desenho favorito Vocês já assistiram, né, gente? Pelo amor de Deus Quem não assistiu Vai lá assistir agora E ele é brasileiro Então ele é muito Se a gente se identifica Muito com esse desenho E eu amo O irmão do Jarel O nome dele é Enrico, na verdade, né? Pra quem não sabe Sempre quando ele vai falar O nome dele Ele fala Na verdade, meu nome é Ai, alguém vem e interrompe ele Todo mundo conhece ele Como o irmão do Jarel Porque o irmão dele Era famosinho, assim, né? Ai, gente Olha que bem feitinho E, Eva Eu acho que você vai ter que Começar a acertar A acertar encomendas Porque, mano Tá muito bem feito Tá muito bonitinho Vamos lá Tem uma cartinha Ai, meu Deus do céu Uma cartinha Meus sobrinhos lindos O Tutu e o Heitor E a Eva Olha os três aqui O Tutu, Heitor e a Eva Foto de polaroide Amei, 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 amei E cartão postal, né? Não podia faltar Porque eu e a Eva A gente sempre troca, né? Cartão postal Ai, gente Nossa, ela me mandou Cenótipo Peraí Que tem muita coisa Pra explicar aqui Eu e a minha irmã A gente sempre troca Cartão postal, né? Eu não tô podendo mandar nada Daqui pro Brasil Já fazem Faz mais de um ano já, né? Desde quando começou a pandemia Aqui eu não pude mais mandar Cartão nem nada Então eu não consigo mais trocar Eu quero mandar pra minha família Um monte de coisa E eu não posso, né? Mas o povo do Brasil Pra cá tá podendo mandar Eu achei muito estranho Ai, gente A Eva, como eu te amo Ai, gente Que saudade Nossa, que vontade de chorar Que deu agora A gente se dá muito Mas vocês não tem noção Nossa, quando ela ia pra casa Lá em Londrina Ou eu ia pra São Paulo Nossa, a gente saía E ria A gente ria pra caramba, mano A gente ri muito A gente é muito besta Era pra ela ter vindo pro Japão, né? Ano passado Mas vai dar certo Eva, você vai vir algum dia Meu Deus do céu Enquanto eu estiver aqui Eu vou conseguir o trabalho Só pra você vir Pra gente viajar pelo Japão Isso aqui, gente É uma coisa linda demais Que ela faz Nossa, é cianótipo E eu não sei bem o que que é Mas eu vou deixar o link Aqui embaixo No Tô bem, né? Eu vou deixar o link Aqui na descrição Tá bom? Do canal Do vídeo Quem tiver interesse Ela vende É a minha irmã fotógrafa Pra quem não sabe E ela coloca plantas E coloca essa Essa Química Coloca essa química No papel, né? Coloca as plantas por cima E o sol Ele imprime Entendeu? O sol reage ali Com os químicos Que deixa ele azul Assim E esse azul é lindo Lindo, lindo Ela tem um site Com vários desses aqui Ela vende Ela faz quadros Também quadro grande Então quem tiver interesse Dá uma olhada lá E dá uma força Porque esse é o dinheiro Que ela tá Tá juntando, né? Pra tentar vir pro Japão Algum dia, né? Que esse dólar lá em cima, mano Tá foda Tá foda Ai, gente Que que é isso? Biscoito de bolo de rolo Olha, gente Que diferente Eu nunca comi Biscoito de bolo de rolo Nossa Eu vou experimentar um agora Nossa, que legal Ah, é o bolo de rolo Sabe como que é? Tipo rocambola Eles cortam E acho que eles assam, né? Gente, que delícia Tem um gosto de alguma coisa Que eu sei o que que é Mas eu não sei falar o que que é Ai Como é que é o nome disso? Ah, vou ter que comer mais um Porque eu não sei Gente, que ingrediente é esse? Goiabada Nossa senhora Goiabada Não acredito que eu esqueci O sabor da goiabada Já que não tem goiabada no Japão Os japoneses odeiam goiabada Acho que é dos doces brasileiros Assim, aqueles mais Tipo, nossa Eles acham muito doce Muito enjoativo, né? Nossa, goiabada Que delícia Gente do céu A padaria chama A padoquinha Ai, gente Nossa, que felicidade Ela mandou coisa muito brasileira Pra mim Gente Não é possível Que tem só Só dois quilos aqui Ela mandou muita coisa Ai, isso aqui eu pedi Aquele amendoim de ovinho Sabe? Que tem aquele Essa crostinha aqui Ai, gente Eu tava com muita saudade De comer isso aqui Ela mandou Quatro Ai, é tudo É tudo ovinho Meu Deus E Eva Tem certeza que não deu mais Que dois quilos aqui Tô 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 achando estranho Tem muita coisa aqui Ó Nossa senhora E pior Falta 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 Uma semana e pouquinho Pro meu aniversário Então eu vou conseguir curtir tudo Ainda tem coisa que meu pai me mandou também Ai, outro Ela mandou dois desse Ai, que bom Que bom Porque eu gostei Acabou, gente Acabou Nossa Nossa E Eva Tô muito feliz Ai, eu quero tanta mandar coisa pra vocês também Eu vou encher o saco do correio, mano Toda hora eu chego lá Eu chego com o cartão, né Postal Quero mandar pro Brasil Não vai acabar de pau, né Nem pergunto nem nada Quero mandar Porque já tá escrito, né Quero mandar pro Brasil Ai, eles Ai, desculpa Pro Brasil Eles vão lá, pega a lista Ai, desculpa Pro Brasil A gente não tá mandando Que não sei o que Fico toda vez Ai, meu Deus Quero mandar coisa pra vocês também Mas eu não posso Ai, tão gostoso Receber coisa assim, né Quando você faz tempo Que você não come, né As coisas E quando é de gente que você gosta, né E coisa assim Afetiva, né Que nem o irmão do Jorel Que a Eva fez com as próprias mãozinhas dela Ai, ai, ai Nossa, meu aniversário Eu já ganhei meu aniversário desse ano Porque já veio a caixinha do meu papai Agora veio a caixinha da minha irmã Então Caixinha, caixona, né Da minha irmã É isso, gente Eu decidi fazer esse vídeo com vocês Porque eu penso Ah, eu não faço muito vídeo assim De unboxing Porque eu não recebo unboxing Eu não recebo quase nada Então Quando a gente recebe alguma coisa Tem que ser motivo pra fazer um vídeo Não é mesmo? É, tem bastante vídeo pra sair agora Eu tô planejando fazer bastante vídeo legal pra vocês Tirando dúvida também sobre o Max Que vocês me pedem bastante coisa Mais específica, né Ah, vou fazer um vídeo só pra tirar dúvidas sobre isso Na hora da inscrição e tal Que é a hora que vocês mais têm dúvidas, né Então fiquem ligados, tá Que conforme for dando eu vou postando, tá Ainda bem que eu emagreci, né Aí posso comer sem culpa Então é isso Vamos ficar aqui, então Com o irmão do Jorel Gente, eu sabia imitar o irmão do Jorel Não, acho que eu sei imitar mais a vovó Juju Bacate Come bacate bem Come Come bacate Bacate faz bem Faz cocô bonito Faz Faz cocô bonito Ah, não Catarina Não, né Eu acho que na minha cabeça eu tô fazendo Mas eu tenho certeza que não tá parecido É isso, gente Então a gente fica por aqui Senão o vídeo vai ficar muito gigante Um beijo pra vocês Espero que vocês se divirtam Aproveitam Como a comida do Brasil por mim Essas coisas que eu recebi Que a gente sente muita falta aqui no Japão Comam muita goiabada Comam muita goiabada Porque Eu fiquei tanto tempo sem comer goiabada Que eu não sabia mais qual era o sabor Eu sabia É familiar Mas eu não sei o que é exatamente Deixa aí no comentário, então Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês querem que eu trago vídeo mais como esse Se alguém quiser me mandar coisa também Estou aceitando Para fazer mais unboxing Estão brincando Mas é isso aí, gente Se cuidem Vejo até o próximo vídeo Jané E aí 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 E aí